Conservadorismo, anarquia, nacionalismo, democracia, existe alguma ideologia que seja compatível com a palavra de Deus, com a Bíblia? Tem um artigo publicado no site Teologia Brasileira, publicado recentemente pelo Franklin Ferreira, chama-se Totalitarismo, o culto do Estado e a liberdade do Evangelho. Ele fez um estudo bem interessante, e ele diz o seguinte, o conservadorismo ou liberalismo, por exemplo, não são apropriadamente representados por nenhum dos 32 partidos que existem atualmente no Brasil. Ou seja, a gente tem uma cosmovisão majoritária. Todos os principais partidos políticos brasileiros são esquerdistas ou antiliberais. Uma amostra ajuda a visualizar o atual quadro político da nação. PCB, extrema esquerda leninista. PCdoB, extrema esquerda leninista e stalinista. PSC, centro-direita. PSD, centro. PSTU, extrema esquerda leninista e trotskista. PT, esquerda gramsciana. PSDB, centro-esquerda. DEM, centro-direita. PMDB, centro. Mas esse é o centro que pega tudo. PDT, centro-esquerda. PPS, centro-esquerda. PSOL, extrema esquerda leninista e trotskista. PP, centro. PTB, centro-esquerda. PV, não é a palavra da vida. PV, centro-esquerda. É claro que tem que ter particularidade partidária, gente. É claro que tem que existir o contraditório. Mas isso aqui é uma hegemonia. De um jeito de pensar. Isso é uma única maneira de pensar. E aí a gente se pergunta, puxa, mas toda hora eu escuto no país falarem de direita e de esquerda. A gente precisa repensar isso também. Para isso, tem um artigo magistral, acabou de ser publicado pela Teologia Brasileira. Magistral. De uma lucidez incrível. Escrito por André Venâncio. Esposo da Norma Braga. Ele escreveu um texto que se chama Armadilhas do Vocabulário Político. É um texto extremamente esclarecedor. Essa maneira de a gente identificar a discussão política entre direita e esquerda. E aí pergunta assim, bom, com o que os evangélicos têm que se identificar? Com a direita ou com a esquerda? No Brasil a gente tem que primeiro se perguntar o seguinte, com qual esquerda a gente vai se identificar? Esse é o primeiro ponto. Porque direita simplesmente não tem. Direita para valer como a gente poderia pensar? Não tem. E aí para pensar o que tem de direita, a gente precisaria primeiro ter um conceito de direita que pudesse ser de fato genuíno e verdadeiro. Ou um conceito de esquerda que pudesse ser genuíno e verdadeiro. E isso não tem. Não é aqui, não é nos Estados Unidos, não é na Europa. Não tem. É difícil. Muito complexo de se definir, de se classificar posicionamentos. No entanto, o que eu quero dizer para você hoje. Não importa qual seja a ideologia. Seja uma ideologia liberal, seja uma ideologia nacionalista, seja uma ideologia conservadora, seja uma ideologia marxista. Todas elas são potencialmente idolatrias. Nenhum partido político vai salvar sua alma. Nem seu corpo. Nem a integralidade da tua vida. Não existe uma ideologia que seja compatível, ipsis literis, com a palavra de Deus. O que você vai encontrar, são ideologias que podem ter vários elementos que podem ser compatíveis e podem ser semelhantes à visão bíblica do mundo. Mas nenhum desses partidos serão tão grandiosos, ao ponto de terem a grandeza da visão cristã do mundo. Por isso o cristão, ele não pode, em primeira instância, e aí eu quero dizer, o cristão que quer se identificar em primeiro lugar com a Bíblia, ele não pode, em primeira instância, se identificar com nenhuma ideologia. Porque a mente dele já está cativa. E está cativa ao modo de pensar da palavra de Deus, entendida de uma maneira correta. Devidamente entendida.